Candidato, logo no começo do governo Bolsonaro, em 2019, o senhor declarou em uma entrevista à Globo News que o Novo, seu partido e Bolsonaro eram extremamente parecidos e que a única coisa que diferia o atual presidente da República do Partido Novo era que Bolsonaro era mais exaltado e os membros do Partido Novo eram mais comedidos. Afirmou ainda que o DNA do Novo e Bolsonaro coincidiam em 99,5%. A sua opinião mudou desde então? Mudou muito. Eu me inclino aos fatos. Eu não sou dogmático. Hoje é completamente diferente. A gestão Bolsonaro tomou alguns caminhos e o Novo mudou muito a sua maneira de atuar. Então, hoje nós temos situações completamente distintas daquela de quatro anos atrás. O que o senhor acha que interferiu nessa mudança mais? Partindo do governo Bolsonaro ou partindo da gestão do Novo? Nós do Novo, nós somos muito focados em resolver problemas, em dar soluções e não em criar polêmicas. E me parece que o governo federal ficou muito focado em criar polêmica e em solucionar de menos. Então, aí eu acho que tem uma diferença muito grande. Eu gosto de trabalhar, de resolver. Polêmica é no parlamento. É lá que são feitas as discussões. Poder executivo, como o próprio nome indica, é para executar. Não é para ficar discutindo, não. É para fazer a merenda melhorar, é para fazer a segurança avançar, é para fazer a saúde funcionar. Então, o executivo existe para isso. Não é para ficar opinando, não. Opinar, então, vai ser eleito deputado, vai ser eleito senador. Lá é a área de debate. Eu estou aqui para fazer melhorar e não para criar polêmica. Eu estou aqui para fazer melhorar e não para criar polêmica.